Cuidar do seu carro ficou ainda mais fácil e acessível. Conheça o seguro Autolite Rede Referenciada, qualidade que cabe no seu bolso. Imagine ter a tranquilidade de contar com um seguro que oferece proteção com qualidade, parcelamento em até 11 vezes sem juros, atendimento exclusivo em uma oficina referenciada e uma série de benefícios. E com cobertura completa para seu carro, colisão, incêndio, roubo-furto e possibilidade de contratação de até 100% da FIPE. E você ainda tem a flexibilidade na contratação de serviços como assistência dia e noite, que oferta 100 km, 200 km ou 400 km, além de serviços opcionais como carro reserva para 7 dias, super martelinho, reparo rápido e vidros protegidos plus. Porque nós sabemos que imprevistos podem acontecer e que seu carro merece todo o cuidado. Conte com quem entende do assunto. Conte com a Bradesco Seguros. Seguro Autolite Rede Referenciada. Proteção com qualidade que cabe no seu bolso.